Mãinha tá indo, maninha 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 chegou Checou meu almoço mamãe, checou mamãe Gente, olha o prato do Naldinho, gente Que prato lindo, gente Olha aqui, Naldinho, por favor, não tá aqui a mão, ó Temos grão de bico, arrozinho com beterraba, cenoura Temos uma batata, um purê com leite de coco Essa batata, meus amores, é aquela amarelinha bem fininha, não é a batata roxa, ó E fica um pire lindo, bem branquinho E temos aqui almôndegas Puxa, vai comer, meu amor Vamos, a mamãe vai só desamassar aqui, viu, Naldinho? Pronto, desamassei aqui pra o Naldinho almoçar, não foi, amor? Gente, hoje pela manhã não deu pra mim fazer o lanchinho do Naldinho Claro que ele lanchou, né? Mas não deu pra mim gravar O Naldinho já acordou chorando Bem na hora que eu ia gravar Ele já acordou chorando Como eu digo, meus amores, o Naldinho, ele é autista, né? Além da síndrome de Down, ele é autista também Então tem dia que ele tá de amor Tem dia que não tá de amor, é chororô É Naldinho Então quando ele tá Nesses dias choroso Eu paro tudo Sempre é importante, meus amores Parar Pra dar atenção ao filho Às vezes o Naldinho me chama Eu tô na pia ocupada E ele me chama Então eu nunca digo assim Já vou Já vou, Naldinho Então sempre eu vou atender o que ele quer Isso é tão importante, gente Isso deixa a criança tão feliz Quando a mãe atende o pedido do filho Às vezes muitos pais Não querem fazer isso Vou já Às vezes o filho quer lhe mostrar um desenho Gente, ali é tão importante pra ele Quando ele quer lhe mostrar algo E você tá ocupada Então nunca esteja ocupada pro seu filho Eu nunca tô ocupada pro Naldinho, né? Naldinho, nunca, né? Quando o Naldinho chama a mamãe Hoje eu tava lavando a farda do pai dele E o Naldinho, ele foi até o quintal Me chamando E eu já E eu E eu tô indo, meu amor Lá veio só a minha irmã Que tava cheia de sabão E eu já vou, meu amor E aí eu fui atender o pedido dele O que era que ele queria Ele tinha colocado a cruzeta Debaixo do sofá Aliás, de trás E aí ele queria que eu afastasse o sofá Pra mim pegar Então isso foi tão importante pra ele Não foi, Naldinho? Não foi tão importante o mamãe? Lembrando que o Naldinho, ele toma medicação, né? Então, com a medicação Ele já tem esse chororô Imagine sem a medicação Então, nunca deixe o seu filho Que é autista Sem a medicação, gente Eu conheço mãe Que às vezes deixa O filho sem a medicação Então isso é muito importante Eu faço de um tudo Pra o Naldinho não ficar sem a medicação Se eu não tiver dinheiro pra comprar Eu peço a alguém Então o importante, gente É ser humilde É você É você É pedir quando você não tem, né? A medicação do Naldinho Eu ganhei na justiça Que é muito cara Mas nessa pandemia, gente Eu não tô conseguindo ter acesso Pra mim fazer a retirada Eu tenho que ligar Agendar tudo E é uma medicação muito cara Só uma caixa É 210 Uma caixa Então, se assim, né? Quando tá muito apertado Aí eu vou nos grupos, gente Peço quem tem pra doar Então é desse jeito, né? Naldinho Mas jamais deixar ele sem medicação Porque mamãe ama Essa criança dela Meu Deus do céu A criança não pode tá chorando, né? Mamãe Mamãe ama muito Essa coisinha dela Olha E eu tô com medo, meus amores Vamos lá Comer grão de bico Olha os passarinhos cantando pro Naldinho Os passarinhos estão cantando Come, Naldinho Come, Naldinho Come todinho Essa comidinha Vamos comer um tomatinho? Eu vou comer um tomatinho Mas eu vou de medo Mas tem que ir, né? Martiga, viu, amor? Nham, nham, nham Nham Martiga Como eu digo, gente O Naldinho Ele não martiga Ele só faz assim Só mesmo mexer com a língua Né, meu amor? Fala, meu amor Você não deixou a mamãezinha hoje não Gavar sua vitamina O seu lanchinho Você não quis deixar Olha a mamãezinha hoje não Eu vou gravar o Naldinho Almoçando, meus amores Né, meu amor? Você vai comer todinho, né, papajão? Olha aí Como esse menino já é um comelhão Pensa, menino já é um comelhão Minha mamãe Você já tá tapando, minha mamãe? Minha mamãezinha Essa tumitinha tava uma Delicioso Tati Ela é mamãe Tava cortoso Tava delícia Essa tumitinha Tava Tu me ama? Olha o que ama, mamãezinha Chegou o olho pra você Com um olhadinho Apaixonado Meu amor E a mamãe também te ama Né? O Naldinho é a vida da mamãe Você é a vida da mamãe Meu cortoso Olha aí, meus amores Naldinho com meu todinho Todinho, todinho, todinho Eu fico tão feliz Fiquei assim Tchau, meus amores Vamos lá Curtam lá o lanchinho do Naldinho Dá um beijo Agora eu vou tomar um caldinho De glão de bico Ixi, mãe Vai lá, desliga Lá, desliga Desliga, cortoso Vai Desliga lá Meu chavoloso Da mamãe Desliga Eita Eu ainda tô chapoleando Vai, desliga Vai O que é que você tá olhando? Ixi Tá olhando pra cruzeta, é? Você já quer a cruzetinha Olha o olho dele na cruzetinha Ele não solta pra nada essa cruzeta Eu peguei e fiquei ali Penduradinha Tá olhando? Eu vou tomar um caldinho Eu vou tomar um caldinho Eu vou tomar um caldinho Obrigado.